O que você tem, Leona? Eu nunca te vi beber assim. Por que você sabe de mim, Murilinho? Você não me conhece. Você não sabe nada de mim. Realmente, eu adoraria saber mais de você. Eu adoraria te conhecer melhor. Mas você nunca tem tempo pra mim, né, Leona? Agora você falou tudo. Eu nunca tenho tempo pra você. Sabe por quê? Porque você é um mala! Você é um chato! Eu prefiro ficar com dor de dente do que ter que olhar pra sua cara! O que é isso, Leona? Você tá bêbada. Você não sabe o que você tá dizendo. Eu não sei o que deu em mim pra eu ficar com bolha feita em você, né, Murilinho? O que é? O que é? Você não se enxerga, não. Você tem espelho em casa. Você não passa de um sujeitinho médio. O que é seu... O que é seu jeitinho de servir? A sua conversinha idiota? A sua roupa mal cortada? Você não é nada. Aliás, você não é nem médio. Porque você tem que melhorar muito pra ser médio. Muito, 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 muito. Você não é nada, Murilinho. Nada. Você... Você... Você é invisível. Sabe invisível aquele cara assim que a gente vê no ponto de ônibus? É... Você é invisível. Peraí, 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 peraí. Nada. Peraí. Qual é a tua, hein? Se você pensa tudo isso de mim, você tá comigo por quê? Você tá fora de si, menina. Parece... Parece outra pessoa. Ai, é que você se engana, meu bem. Eu sou essa pessoa que você tá vendo. Eu sou. Prazer. Hello. Agora vai. Dá licença. Some. Evapora. Sai daqui da minha frente. Eu não aguento mais olhar pra sua carinha média. Ouvi essa sua vozinha média. Sai, Murilo. Sai daqui. Sai, sai, sai. Some. Vaza. Vai. Adeus, Leon. Adeus, Leon. Ai, belai, belai, belai. Adeus, Leon. My shit. Shaco! Leona? O que você tá fazendo aqui, garoto? Me solta! Onde você vai assim, Leona? Você não tá em condições de dirigir, Leona? Ei, moleque! Me erra! Pode pegar essa galva. Seve a volta! Para, para! E aí, moleque! E aí, moleque! E aí, moleque! O que é isso? Leona, você está bem? Está bem, Leona? Estou presa. Estou presa. Estou tirando aqui. Espera aí. Estou presa. Estou presa. Está travado. Calma, Leona. Calma, Leona. Estou travado. Parou comigo. Fala comigo. Estou tirando aqui. Estou tirando aqui. Estou tirando aqui. Estou tirando aqui.